O Pequeno Abner O Porquinho Levado Você quer brincar lá fora, preciosa? Tenha cuidado e não passe pela cerca, não! Ah, você é uma pérola! Você diz coisas tão doces, Pequeno Abner! Oh, Pequeno Abner! Oh, Pequeno Abner E não passe pela cerca! Oh, esse pequeno pérola foi no mercado E esse pequeno pérola estava em casa E esse pequeno pérola... Mercado Negro Solte-se suíno, sua porca! E esse pequeno pérola foi no mercado! E esse pequeno pérola foi no mercado! E esse pequeno pérola foi no mercado!